Olá, esse aqui é o Filosofia em Comum, o nosso canal de filosofia. Inscrevam-se e aguardem as notificações dos vídeos que nós postamos aqui toda semana com temas, assuntos, questões filosóficas. Hoje eu vou falar para vocês de um conceito super importante na filosofia, que é o conceito de admiração. Eu me refiro à admiração no sentido de perplexidade, de espanto, o pasmo, a nossa capacidade de nos sentirmos extasiados em relação às coisas, que para vários filósofos está justamente no começo da atitude filosófica essencial, que é a capacidade de perguntar. Então, nos tornamos seres reflexivos, capazes de pensamento e capazes de desenvolver um pensamento, inclusive, filosófico, a partir do momento em que somos capazes de nos espantar com o mundo, de admirar esse mundo, de admirar as coisas, os detalhes, a nossa capacidade, inclusive, de pensar o todo. Mas, à medida que nós ficamos perplexos, à medida que nós nos sentimos extasiados. E nós podemos encontrar esse conceito de pasmo, de perplexidade, de admiração, tanto lá nos velhos gregos, Platão e Aristóteles, como numa filósofa chamada Maria Zambrano, que é uma filósofa espanhola, que viveu décadas longe do seu país natal, em função da ditadura de Franco. Foi, portanto, uma filósofa eslada. E ela escreveu sobre o pasmo, sobre o êxtase. Ela chamava de êxtase, definindo que filósofos e poetas pertenciam ou viviam essa mesma experiência, só que ambos, filósofos e poetas, elaboravam de uma maneira diferente essa experiência. Então, enquanto que os poetas permaneciam lançados dentro desse lugar, desse ambiente do pasmo, tomados por essa sensação, por essa experiência justamente dessa admiração, desse êxtase essencial, os filósofos, eles logo abandonavam essa atitude ou esse lugar e se lançavam justamente num gesto de perguntar, num gesto de se questionar sobre o porquê que isso acontecia. Então, para Maria Zambrano, a diferença entre os filósofos e os poetas, entre os dois, é que eles tratam de maneira diferente essa admiração inicial, essencial, que é importante, que é fundamental quando se trata de fazer filosofia, de viver o pensamento reflexivo, de viver a atitude de existir no mundo e de sentir que viver é uma coisa que pode ser muito interessante, do ponto de vista, evidentemente, do conhecimento, do conhecimento das coisas do mundo. Pois bem, um poeta chamado Fernando Pessoa, que tem vários heterônimos, um deles é o Alberto Caieiro, escreveu sobre isso numa das suas poesias e ele comenta que ele sabe ter, ele diz, eu sei ter o pasmo essencial que uma criança teria, se ao nascer, ela percebesse que nasceu, percebesse que nascera de veras. Essas são as palavras que ele usa. Então, no Alberto Caieiro, ele consegue falar também dessa sensação inicial, que é bastante misteriosa, bastante complexa para nós, que vivemos dentro de um território da ausência de pensamento, dentro de um espaço do vazio do pensamento, do vazio da reflexão e também do vazio da poesia. Por isso é tão importante que a gente aprenda a juntar filosofia e poesia cada vez mais. A Maria Zambrano diz que elas vivem separadas e é uma pena, seria muito importante que a filosofia e a poesia aprendessem a andar juntas e que a gente pudesse olhar para o pensamento filosófico como uma atitude poética, ou seja, uma atitude criativa, que parte desse momento estético, desse momento do pasmo com a vida, para seguir com a sua produção de linguagem e, ao mesmo tempo, não abandona o questionamento. Então, esses dois lados, espantar-se e questionar, eu acredito que eles podem andar juntos, que pode ser uma coisa muito boa experimentar a vida com essa possibilidade, com essa dança entre esses dois movimentos da subjetividade. Bom, é a ideia que eu trago para vocês hoje, toda semana a gente vai ter uma conversa aqui sobre algum assunto filosófico, então inscreva-se no nosso canal Filosofia em Comum e também espere as nossas notificações. Um grande abraço para todo mundo, grande beijo e até a próxima!